Oviso, Alves e Lachou Minha menina, tô procurando posto a conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto a conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Oviso, Alves e Lachou, me que vem Nossa briga foi feia, tá tudo terminado Por isso eu quero pipi, mas só acho que o tempo é fechado Tô rodando a cidade, solidão tá no banco do lado Nossa música tocando no som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina, tô procurando posto a conveniência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me falou Dessa vez acabou, acabou Tô procurando posto a conveniência Tô precisando beber com emergência Tô procurando posto a conveniência 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 T